Falar agora do Bahia, o Bahia que se sentiu em casa jogando lá na Arena Baruerite e é mais torcedor do Bahia do que do Figueirense. O Tricolor conquistou os primeiros três pontos, venceu com autoridade, deu um salto na tabela. Vamos ver aqui. Aplicação do Banahit está valendo, bom jogo para você. Diego Macedo, é ele quem vai fazer a cobrança de lateral? Encontra bem o Fael, cruzamento, olha o gol! Gol, Bahia! Lincoln, 99, a camisa dele. Marco Antônio levantou a cabeça, ajeitou, bateu para o gol, bateu para fora. Faz o levantamento fechado, Thiago Volpe dá um tapa na bola. É escanteio para a equipe visitante. Levanta a cabeça, tenta o passe mais atrás, acha bem o Marco Antônio na entrada da área, bateu para o gol, para fora! Se lamenta o Marco Antônio, a jogada foi boa, que passe do Giovanna. Augusto, daí é para quem bate mais com jeito. Vai o Lincoln, bateu direto para o gol, para fora! Balisca, bateu direto para o gol, fica nas mãos do Thiago Volpe. Olha o cronômetro Sandro Menahit, a pita é final de primeiro tempo. Fomos felizes, mas é o primeiro tempo apenas e o jogo está muito difícil. Nós não chegamos no gol do Bahia. Qual a dificuldade? Dificuldade que a gente não tem, mas estamos pecando muito, tem muito jogador no meio campo e um homem de área, as duas equipes optaram por não ter, então por isso que de repente a gente não está concluindo muito gol. Bom, segundo tempo para você. Lincoln, o passe no meio é bom, vem o time do Bahia, Max Biancucci, dentro da área, se livra de dois, tentou, o chute estava apreensado. Chegou para receber ali o Pará de novo. A jogada com o Eliton. Vem o Eliton, tem espaço, bota direto para o gol, na trave! Que linda jogada, que lindo chute do Eliton, vai fazer um golaço, o carnizãoito do Bahia. Tenta crescer o futebol do Bahia neste segundo tempo. Balisca para o Reiner. Este é Diego Macedo, com espaço para o cruzamento, é o que ele faz. Balisca! Sensacional, Thiago Volpe! Vai para a cobrança de falta, o Lincoln. Jogou essa bola dentro da área, para o Tite, olha o gol! Gol do Bahia! Fael, 5 é a camisa dele! Rafinha, não estou se livrando da marcação, não conseguiu. Brigou e ficou com ela, viu Rafinha? Toque para a praia, estirando o Leite. Olha a sobra, para o Balisca, ajeitou, bateu para fora! Um gol quase inteiro à sua frente, Tarisca. Dudu! Paulo Roberto, emendou para o gol! Ficou tranquila para o Marcelo Lomba, pelo que eu me lembro, acho que é a primeira defesa do Marcelo Lomba. Não desperdiça a bola, a equipe do Bahia. Vai trocando passes de pé em pé, Pitoni, parar! Para a frente, Rafinha correu, estava impedido, ele voltou para o Pitoni. Que coisa linda, Wellington! Coisa mais linda, o chapéu do camisa 8, agora do Bahia. Marcos Assunção. Dudu. Bom corte agora do Dudu, para cima do Reiner, bateu para o gol! Em dois tempos, faz a defesa o Marcelo Lomba. Apita Sandro Meirahit. Final de jogo na Arena Barueri. O Bahia vence por 2 a 0.